Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, eu vou estar mostrando a configuração para vocês com SSD. E antes, deixa eu mostrar aqui a promoção. Se você quer um HD externo de 500GB, igual a esse daqui, com mais 2.000GB comprando o aparelho, você leva esse HD externo. Eu vou deixar o link da promoção abaixo aí na descrição, caso o cliente queira, é só ele falar no ato da compra. Então vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho está com a bateria de 6 células, então vamos lá para o vídeo do aparelho. Aqui a gente tem um Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2410M, segunda geração 2.30, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD da Toshiba de 128GB, mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só ele falar a nota da compra. Se não falar nada, vai conforme a configuração do vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Dá uma olhadinha na bateria. Aqui está a bateria dele. Uma bateria... Uma bateria de seis células, tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. É bem rapidinho mesmo. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho, porque o aparelho é branco. Na parte interna não tem nenhum detalhe. Não está nada diferente do vídeo que eu estou mostrando. Se tiver marca de uso, mas não tem nada para poder estar destacando e mostrando. Na parte externa também está bem conservado. Tem um detalhe aqui. Uma marquinha. Deixa eu tirar o brilho. Deixa eu focalizar lá. Tem uma marquinha aqui no cantinho. Também nada que afeta o desempenho. Agora deixa eu mostrar a parte inteira dele. Está aqui. A outra parte não tem nada. Também para mim poder estar destacando. É só aquela marquinha ali no canto. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, HDMI, USB 3.0, saída VGA, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fizer uma nova publicação. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.